Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da série Manual do Criador. Se você não sabe do que eu estou falando, clique aqui para ficar por dentro do assunto, assista o vídeo introdutório da série. Lembrando que essa série é voltada para quem já tem certa experiência no YouTube. E se você não conhece nada no YouTube das suas ferramentas, eu disponibilizei um link na descrição do vídeo, onde é um curso que o próprio YouTube dá, falando das ferramentas, da política, falando um pouco sobre direitos autorais. Então você clica lá, assiste e depois volta para cá. O objetivo deste vídeo é melhorar a experiência de visualizações, atraindo o público desde o início do seu vídeo. Por que isso? Muitos espectadores, eles decidem se vão ou não assistir o seu vídeo logo nos primeiros segundos. Então é muito importante que você faça algo chamativo de começo. Então faça uma pergunta, um resumo sobre o conteúdo, alguma intro. Faça algo que realmente venha cativar o seu público e mostrar porque ele deve continuar assistindo esse vídeo. Olá, meu nome é Cauê Moura, eu estou todo estragado, estou com esse chifrinho no cabelo de quem acabou de acordar. Eu sou uma decepção. E por falar em decepção, nós vamos falar sobre notícias decepções aqui no giro. Eu vou comentar um pouquinho, vou dar meus 20 centavos sobre a morte do MC da Leste. Então nós podemos analisar nesse trechinho duas coisas. O primeiro que o Cauê aqui, ele começa fazendo uma introdução com um toque de humor. E através dessa introdução, ele já puxa um pedaço do assunto. Logo depois dessa introdução, ele faz uma ligação entre a introdução, ele fala de quem ele é. E logo após, ele já fala do resumo, das notícias que ele vai dar seguida da intro. Então, esse é mais ou menos algo para exemplificar o que eu falei agora há pouco. Ele foi bem direto, não é algo muito longo. É uma duração entre 10 e 15 segundos. Ele falou quem ele era, falou o que vai rolar no vídeo, jogou a vinheta de abertura. E ao decorrer do vídeo, ele vai dando as notícias. Depois disso, você deve manter o público durante o vídeo. Então vamos por tópicos. Depois que a gente já fez uma intro e nos apresentamos, falamos do que esse vídeo vai tratar. Você deve manter esse público durante a duração desse vídeo. Então, primeiro aqui. A duração total do seu conteúdo vai variar conforme o gênero, o tipo de vídeo, certo? Não tem um padrão. Não tem um vídeo que tem que ter 5 minutos ou 10. Isso vai variar conforme o seu canal, conforme a série. Porém, independente da duração, você tem que manter os seus espectadores até o final. Porque é o importante, né? É... E pra isso, você deve manter a qualidade de sua produção, caprichando na iluminação, no áudio e também na edição. Isso é muito importante. Por quê? Não adianta você ser um cara muito engraçado, um cara que realmente tenha dom pra fazer vídeos, se a edição não for boa, se a produção não for boa. É... A intenção é você fazer um vídeo bem dinâmico. Por quê? Antigamente no YouTube, é... O público não era tão exigente. Então, as pessoas não ligavam de ver um vídeo que não é em HD. É... As pessoas não eram tão exigentes. E conforme o YouTube foi crescendo, isso também foi gerando maior profissionalização. Então, você pode acompanhar canais hoje que usam materiais muito bons. Mas isso não quer dizer que você não possa crescer no YouTube. Se você tiver um bom conteúdo e seguir as dicas, você pode se interromp... Criar um grande canal apenas com as suas limitações. E pra gerar maior interação entre você e seu público, você deve utilizar métodos como marcações, perguntas e o famoso inscrito. E também os finais de vídeo. Então, assim... É... A intenção aqui é você interagir com o seu público falando pra ele. É... Utilizando as anotações do YouTube, fazendo perguntas. É... Falando pra se inscrever, curtir. Como eu sempre faço também e vários outros YouTubers. E pra mim, o melhor canal onde eu posso exemplificar o que eu falei sobre interação com o público é o Porta dos Fundos. Porque se você analisar o final do vídeo deles, é uma continuação. Tem o elemento do vídeo. E ao mesmo tempo, ele já está induzindo ao público a se inscrever, a assistir os próximos vídeos. Então, você vê aí que no fundo, de background, tem o carinha falando, um pedaço utilizando elementos de humor. E, ainda assim, ele usa elementos destacando como vídeos que você pode assistir a seguir. Você pode se inscrever. E, ainda assim, essa é uma forma de prender o público sem ficar aquela coisa amassante. Porque tem muitas pessoas que, quando vê que o vídeo acaba e que vai rolar aquele final de vídeo, já pula, já vai pra outro. E é nesse final de vídeo que você pode ganhar mais uma visualização, mais um like, mais um inscrito. Então, tente forçar a interação e misturando elementos pra que possa atrair o seu público desde o início do vídeo até o final. Não se esqueça disso. Então, o resumo aqui e as dicas são... Caprichar na edição e na produção. Interagir ao máximo com o seu público. E pensar como um telespectador. Você está assistindo o seu vídeo? Se ponha no lugar do seu público. Se pergunte, será que eu, como público, vou gostar desse vídeo? E depois, faça o seu conteúdo, que eu creio que vai ser um sucesso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio da série. E se você quer continuar acompanhando, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar todas as novidades. Muito obrigado e até a próxima. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!